Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia, o julgamento do 8 de janeiro no STF. Gente, isso aí tá mexendo com corações e mentes. Você já conhece como é que é o Narrativas Antagonista. Pra gente conseguir qualificar o debate, a gente separa o joio do trigo. Então, primeiro, eu trago pra você os fatos. Só fato. Depois, a narrativa ou da esquerda ou da direita, eu trago as duas sempre, mas aí a gente decide todos os dias qual que vai primeiro, qual que vai depois. E, por último, a minha opinião. Eu também quero saber qual é a sua opinião sempre. Então, deixa a sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar o Narrativas com os seus amigos e também de se inscrever no canal do Antagonista e tocar o sininho, porque você não pode perder uma notificação que vem daqui. Vamos, então, ao que tem de fato desse julgamento que tá acontecendo no STF. Quem está sendo julgado é um réu, o Aécio. Não seja leviana. O Aécio Pereira mora em Diadema, foi pra Brasília de ônibus pra participar da manifestação. Ele trabalhou durante mais de 20 anos na Sabesp aqui em São Paulo, tá desempregado. Ficou no acampamento lá no quartel do Exército e tem uma comprovação de que ele doou 380 reais àquela movimentação toda. Ele está sendo julgado pelo quê? São cinco crimes diferentes, tá? Associação Criminosa Armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com substância inflamável contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. São crimes que não fazem parte, né, do nosso vocabulário do dia a dia. São crimes que talvez você nunca tenha ouvido falar antes. E esse julgamento, ele está sendo no Supremo Tribunal Federal, por quê? Existe aí uma explicação do Supremo Tribunal Federal que como houve um atentado à corte, aos três poderes, a democracia em si, esse julgamento está sendo feito lá. Há uma divergência entre juristas, por quê? Quem decide o que vai a julgamento no Supremo Tribunal Federal é a Constituição Federal no seu artigo 102. E o que que é julgado no STF? Eu vou ler do artigo, tá? Ação direta de inconstitucionalidade. Nas infrações penais comuns, ele julga, se for presidente da República, vice-presidente, membros do Congresso, ministros do STF, procurador-geral da República. Nas infrações comuns e nos crimes de responsabilidade, ele julga ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, e ressalvados alguns tipos de crime, também membros dos tribunais superiores, tribunais de contas da União e chefes de missão diplomática. Também julga habeas corpus, aí quando habeas corpus é em favor de esse pessoal todo importantão. Julga também litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, Estado, Distrito Federal ou território. As causas e os conflitos entre União e os Estados, União e Distrito Federal ou entre uns e outros. Extradição solicitada por Estado estrangeiro e um habeas corpus quando o coator for tribunal superior ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário com atos diretamente submetidos a tribunais superiores. Onde encaixa nisso o pessoal lá do 8 de janeiro? Essa é uma questão. E a outra questão é como você individualiza as condutas, que é algo que no direito penal sempre se requer, mesmo quando é uma multidão, uma passeata. Agora no julgamento foi dito que eles estavam em estado de turba, estado de multidão e que por isso não precisaria individualizar as condutas, o que é uma coisa meio nova. É um julgamento que ele está conturbado. O advogado do réu já começou fazendo algo que você não vê em julgamento, que é já afrontar os juízes, dizer que eles são as pessoas mais odiadas do país. Eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a vossa excelência, porque eu não sou o homem de falar e depois dizer que não disse que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente. Além disso, o julgamento teve conflito entre dois ministros que, na verdade, votaram de forma até semelhante, tá? Até semelhante. Não é tão dispare assim a forma como eles votaram. Mas os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça já bateram boca no julgamento. Todo respeito, vossa excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa excelência que está dizendo isso. É um absurdo quando cinco comandantes estão presos. Muito embora, eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do ministro da Justiça. Quando o ex-ministro da Justiça, que sucedeu, vossa excelência, fugiu para os Estados Unidos, fugiu e jogou o celular dele no lixo e foi preso. E agora, vossa excelência, vossa excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, vossa excelência. Bom, estes são os fatos. E agora vamos às narrativas. De direita e de esquerda, para você se divertir aqui. Para você ver o pessoal repetindo isso, feito papagaio na internet, se sentindo o bichão, achando que entendeu alguma coisa que está opinando quando, na verdade, está sendo manipulado. Vem aqui comigo para a gente se divertir e para você fazer um filtro para depois ter a sua opinião. Vamos lá? Quem será que vem primeiro hoje? Se não fosse o STF, o fascista que estava na presidência da República teria conseguido o que ele queria, que era implementar a ditadura deles aqui no Brasil por meio de golpe de Estado e desse bando de golpista maluco que ficou aí na frente de quartel e fazendo cocô em cima da mesa do STF. Aí, assim, é tigrão na hora de fazer, é tchutchuca na hora de enfrentar o Xandão. Está muito certo, Alexandre de Moraes. Olha, eu acho prisão perpétua pouco para essa gente que quis demolir a democracia. E a gente vê muito do fascismo oculto, do bolsonarismo oculto, de pessoas que ousam questionar esse julgamento. Ousam questionar. Já vi questionamentos de assim, por que está sendo julgado no STF? É óbvio. Porque não é apenas um julgamento. Ali está a decisão de manter ou não a democracia. A democracia está inabalada porque tivemos pessoas de coragem para agir nessa hora. Agora fica tudo chorando aí, os gado do Bolsonaro. Tudo chorando. Na hora de dar golpe de Estado, vocês estavam rindo. Aí agora está tudo se fazendo de vítima. Eu acho é pouco. E aí vão falar, ai, tem que determinar o que é que cada um fez. Mas é coisa que esses advogados inventam para fingir que não era golpe de Estado, que não era isso que eles estavam querendo, que eles estavam só se manifestando. Nós vimos o que aconteceu. Precisa ser muito gado para achar que aquilo não ia resultar num golpe de Estado. Quem vem tentar questionar é tudo fascista. É tudo fascista. E agora, essa gente está tendo o que merece. Foi plantado lá atrás, ó, com o lavajatismo. Plantou a sementinha do fascismo. Papou o Lula na cadeia. E ele não poder ganhar as eleições democraticamente. Mas a democracia sempre se impõe. E o Lula ganhou agora. E o STF está sendo o guardião da democracia. Botando essa gente na cadeia pelo maior tempo possível. Não passarão. Não esqueceremos. Sem anistia. Pelo desespero, a gente já vê que estão tentando reescrever a história, né? Os heróis do 8 de janeiro foram as últimas pessoas a ter coragem de se manifestar nesse país. A pena que Alexandre de Moraes, o Xandão, está dando para uma pessoa que não ia nunca conseguir dar um golpe de Estado, verdade seja dita, um senhor simples de Diadema, periferia de São Paulo, a pena que ele está dando é muito maior do que a pena de todo mundo do Mensalão. E é muito engraçado, né? Porque ao mesmo tempo, eles vão lá e descondenam a Odebrecht inteira. E descondena por quê? Porque não tinha um pedido formal do Ministério da Justiça do acordo de leniência. Só que era mentira do Flávio Dino. Tinha um pedido. Então descondenou com base em confusão deles mesmos. Esse povo não. De lapidar a Petrobras, ó, ok. O pessoal do 8 de janeiro que estava protestando, alguns se excederam, se excederam, que paguem por isso. Agora, dizer que era golpe de Estado é demais. E assim, cadê as imagens, hein, Flávio Dino? As imagens do 8 de janeiro. Porque é muito suspeito. Vai lá e julga o pessoal. Como é que entrou lá sem uma bala? Sem um tanque? Como é que fez isso? Se não participou ninguém, o governo atual estava fazendo tudo certo. E mesmo assim, Dona Odete de Uberaba se juntou com seu agenor e iam tomar a república. Eles estavam fazendo tudo certo. O gabinete de segurança institucional lá do GDIS estava tudo ok. Não tem nenhuma participação do governo para facilitar, porque aí quebrava tudo, e instituía aqui a Venezuela que eles querem instituir. Calando as pessoas e dando punição exemplar para ninguém mais ir para a rua. É um julgamento político, né, gente? É diante disso que nós estamos? Vamos lá, segue com o baile. É a democracia, né? Agora faz o L. Faz cartinha da democracia que o amor venceu, não é isso? Qual é a minha opinião? Depois de todas essas opiniões, opiniões narrativas que você vê sendo repetidas por aí o dia inteiro, as pessoas falando isso, as pessoas se levando a sério. Agora é bom que tenha narrativas que você vem aqui todo dia para ver isso e rachar o bico depois, quando a pessoa vem com essa argumentação para cima de você. Qual é a minha opinião sobre esse julgamento? A minha opinião é que o povo não vai entender o que está acontecendo ali. Nem quem é a favor, nem quem é contra. O povo brasileiro já ignorou os fatos e está projetando sobre esse julgamento os seus próprios sentimentos com relação aos políticos. E o julgamento em si está ficando em segundo lugar. É ruim para o Supremo por quê? Porque o povo começa a colocar essa carga emocional política sobre o Supremo que fica cada vez mais colado em política, o que é muito ruim para a instituição, o poder judiciário inteira. E o que acontece ali, que eu vejo, é uma tentativa de institucionalmente resolver uma fratura social. Tem aqui, eu vou ler uma frase que eu estava lendo ontem, do juiz que foi de lá de Nova York, já falecido, Leonard Hunt. Vou pôr o meu óculos. A liberdade está no coração de homens e mulheres. Quando morre ali, nenhuma constituição, nenhuma lei, nenhum tribunal pode salvá-la. Nenhuma constituição, nenhuma lei, nenhum tribunal pode fazer muito para ajudá-la. E aí, pensando nisso de liberdade, a liberdade, o protesto político, a manifestação política, são coisas que não têm nenhuma importância no Brasil de hoje. Nenhuma importância para o cidadão. São conceitos que o cidadão usa no embate político, sem valorizar os conceitos. Por quê? Primeiro, porque pouquíssimas pessoas têm vida pública. Quem tem vida pública, eu tenho vida pública, o meu ganhar pão depende da liberdade. Da maioria das pessoas, não. A maioria das pessoas vive muito bem o seu dia a dia, sai para trabalhar, faz suas coisas, toca a sua vida, sem tocar nessa esfera da liberdade de expressão. Não toca no dia a dia. Vai ser uma vez ou outra. Aí fica incômodo, não vou mais meter. E na esfera do debate público, tem muita gente que eu digo que é bom não ter espinha dorsal porque o contorcionismo fica mais fácil. Tem muita gente que se acomoda a qualquer tipo de autoritarismo, de tirania. Feito biruta de aeroporto, a pessoa já muda o discurso. Então, para a grande maioria, você ter a liberdade não é importante. E nesse momento, o que é importante para o Brasil? É conseguir que alguém puna os seus desafetos. E a pessoa não está pensando, bom, mas se punir com uma exceção, depois mudam os ventos da política. Da lava jato para cá, o Brasil mudou da água para o vinho. Quem estava de um lado foi para o outro, do outro foi para o um. O que era certo virou errado, o que era errado virou certo. Você tinha uma baliza, tá? Se você tira essa baliza, o que vale para Chico hoje vai valer para Francisco amanhã. Mas as pessoas não estão vendo isso. Porque existe um sentimento muito poderoso, que tem esse nome só em alemão. Eu falo bastante disso. É o Schadenfreude, que é o prazer que a pessoa tem de ver quando um desafeto se dá mal. Ela está tão feliz que o desafeto se deu mal, que ela não pensa que aquele método pode se voltar contra ela e pode ser ruim no longo prazo. E a gente está vendo aí, a instituição tentando resolver e dar uma cara institucional a uma coisa que a população já está tratando assim. E é aí que cai no coração das pessoas onde que se localiza esse julgamento. No coração das pessoas, elas estão embolando tudo. É muito difícil de entender a linguagem jurídica. Esses crimes aí que não fazem parte do cotidiano, entendeu? For roubo, furto, homicídio, a gente mais ou menos domina. Saiu disso aí, gente? É muito complicado. Então, na cabeça das pessoas, é o quê? É cronologia. Tirou o negócio da Lava Jato, caçaram o mandato do Deltan, e agora vão pegar quem sai na rua e enfiar atrás das grades. É muito fácil para o mundo político criar narrativas em cima disso. E é muito fácil que as pessoas se sintam inseguras porque existe uma sensação de que a justiça não é feita para o cidadão. É uma coisa muito longe. É uma coisa muito acima. É uma coisa para a gente muito poderosa. E nesse julgamento, tem dois pontos que me preocupam como precedentes. Porque o que me preocupa sinceramente, é menos do que está no Supremo e mais o reflexo disso em todo o sistema judiciário. Porque eles começam a querer imitar, a querer fazer as mesmas coisas. Você tem isso de que não precisa individualizar a conduta porque está em turba. Pensa o Ministério Público no Brasil inteiro aplicando isso. Qualquer passeata, ele catou um lá, ele vai usar isso. Não, mas não foi isso que o ministro quis dizer. Não vai importar. É o precedente. E a outra coisa do que é ou não julgado no STF. A gente teve lá o inquérito das fake news e disse que a gente estava ali nas eleições num período muito turbulento e havia que se fazer algumas exceções. mas agora diz o próprio Supremo em sua propaganda a hashtag democracia na balada. O amor venceu. Por que que continua com a exceção? Então, essas são duas questões que me preocupam. E eu não tenho dúvida nenhuma de que é inútil explicar esse julgamento. As pessoas que têm posições políticas marcadas já determinaram na cabeça delas o que está acontecendo ali e não vão se incomodar com essa bobagem chamada fatos ou realidade. Isso não incomoda mais o brasileiro. Bom, essa é a minha opinião. Eu quero saber qual é a sua opinião. Deixa aqui embaixo pra mim. Deixa o seu like. Já compartilha o vídeo com seus amigos que repetem narrativa por aí. Pra eles se ligarem que aquilo não é a opinião deles. Que eles não estão sendo um guichão espertão arrasando na internet. E é o seguinte. Todo dia, cinco da tarde, eu estou aqui pra te encontrar. Ok? Diz que outro assunto você quer ver por aqui que a gente vai aí falar das narrativas juntos. Beijo. Até amanhã. E aí